Aleluia! 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 Como um sinal que começou a ser de lugar Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Se se inspira a tua receita, o meu ser Eu sou eterno, meu bem-vente Seu nome tão carente Estou de novo a ti e quero ser o meu Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Ainda tem mais de mim O meu ser, eu te confesso, não dá pra viver Se se lembrou de novo, eu te confesso, não dá pra viver O meu ser, eu te confesso, não dá pra viver Que ele está neste lugar Suas forças mais fortes Ainda tem mais de mim Ainda tem mais de mim O meu ser, eu te confesso, não dá pra viver Só te confesso, não dá pra viver Eu te confesso, não dá pra viver Olha o tempo, os rostros, os meus céus já não cabem mais comigo Quando o céu está de rosto e parece que é o fim Quando o vento está revolta, o mar não quer se alocar Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as vezes não consigo, os teus planos compreender Mas se eu perdi o confiar, se eu perdi o Deus Mas se eu perdi o confiar, se eu perdi o Deus Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão Quando as horas vão longe, se demora uma paixão E nesse som, é em mim, o meu amor O meu amor, só sou o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor Eu sou o meu amor, só sou o meu amor Começa a sorrir O que eu vi é bem maior Pois só eu sei, só eu sei Duma manhã Enclarece o abraço meu Pois dá para vir Da cunha o meu O que eu vi é bem maior Pois só eu sei, só eu sei Duma manhã Enclarece o abraço meu O que eu vi é bem maior Pois só eu sei O que eu vi é bem maior 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 O que eu vi é bem maior